Olá a todos, eu aqui de novo, a Edrons trazendo mais uma entrevista para vocês, dessa vez com o cara que jogava de offlane, mas agora é o suporte 4 da Binomistas, o Rani. E aí Rani, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Mas na sua opinião, o que está faltando para o cenário, principalmente brasileiro, para ele engrenar um pouco mais e trazer novos jogadores? Cara, eu acho que falta um pouco de oportunidade ainda, tipo, sei lá, faz muito tempo que eu participo do cenário de Dota e sempre foi muito difícil, tipo, a maioria dos times sempre são os mesmos, sempre são os mesmos jogadores. Eu acho que a melhor oportunidade que um jogador precisa ter é subir rank. Acho que subir no rank você é reconhecido e assim você consegue ter oportunidade para entrar em times profissionais. E também tem outros campeonatos, né, menores para começar a jogar. E a sua relação com a família em volta disso, como é que está? Então, eu parei um tempo de jogar Dota porque eu estava me sentindo mal mentalmente, fisicamente, estava, tipo, exausto. E na época também não obtive, né, não obtive resultado nenhum, né, então era muito difícil para mim, uma pressão muito grande. Eu morava com a minha mãe ainda, na casa dos meus pais, né, e era muito difícil para mim, tipo, a pressão de você, sei lá, ser de maior e não ganhar dinheiro e sendo pobre e ter que trabalhar cedo, sabe, e não obter dinheiro. Tipo, minha família não acreditava muito em mim. Mas com o tempo foi passando e eu sempre fui jogando, continuei jogando, jogando, aí tive outras oportunidades. Mas agora eu acho que eu estou bem focado mesmo, porque eu estou morando com a minha esposa e eu estou bem tranquilo. Tipo, a minha rotina agora é de um profissional de jogador de Dota. Antes não, antes eu jogava por diversão, mas agora eu estou levando a sério, muita sério. É isso, esse é o Rani, ex-offlaner, atual suporte 4 da Binomistas, e eu encontro vocês na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho